Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo de gás, estou hoje mais um dia no CSGO.net com mil dólares Vou com o pessoal novamente aí, dá um oi pessoal Ooba Tchau Pessoal, estamos logo após o último vídeo aí, estamos com mil dólares Shropin, quase sem a gente perder tudo E cara, vamos começar o Shropin, você começa dando call, vamos ver Fazer a gente recuperar, pode dar... 10 Easy Knife Eu dei 10 Easy Knife de call e deu ruim, vamos ver Quase que não saiu a frase Uma... prejuízo, hein Prejuízo, mas tá bom Não, pagou Moleque cagado né velho, o valor da caixa Vai to don't call Deixa eu ver Vou ir no aprimoramento Qual? 66 para 300 Qual? Terceira Cara, o que vocês tem com a terceira skin, velho? Terceira O que eu não entendi Ué Ué Opa Ué 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 Tira na caixa dele mano Tá aqui ó Porra Agora Elon Musk manda aquela... Flipzinha, flip humilde, Slouter Humilde Humilde é humilde Ó, splash é cara, splash é cara Cara, que P250 é essa? 30 dólares, eu nunca vi esse diabo na minha vida Nunca vi também não 21 21 17 Nossa, velho Elon Musk não tá É, tá bom Perdemos o bônus, pô Tirando o bônus é Profit Vai Xeropim Boa, tá aí 10 Atomic Tá em cima, em cima aí do Elon Ah, do joguinho lá né É Vamos ver Ah, duas da casinha Nossa, olha essa bison aí toda arregaçada fi Nossa Valeu um rim Nada, 29 Nossa É, pagou Tira no bônus e pagou Vai Todo Clubhouse 10 10 Clubhouse Vamos ver Vai vir uma Containment Break aí Nuclear Tweet é interessante Aquamarine Tem uma Essa luvinha aqui Nossa, essa é pra 90 irmão Que porra é essa? 28, 22, 21, 121 Não é, né Caramba, tirando o bônus tá pagando Tão perdendo o bônus Tá, deixa eu dar uma calca aqui agora Mano Eu vou de Buster Uma Uma Crision Web aqui Humilde pro inventário Isso aqui vem? Nada Deu ruim 47 Não, não Deu, pagou Vai, é M9 5 Spirit Team Spirit? É Mudou, tá bonita a caixa agora Antes era bonita Mas Tá cara também Tá porra Hum, né Vai vir aqui o permite Ou não Pode vir só sacar essa caixa de 8 mil dólares É demais, pô 67 Nossa, deu bem Charapim Pra arredondar Bota 63 pra 300 Lá no aprimoramento Ih, copiou Qual? Qual? Ué, ué Qual? Hum É a terceira? Peraí A quinta Ele ia falar a terceira, você viu? Ele ia falar a terceira 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 Lange de mim Cara Não veio Fsascau de vocês aí Tá Minha vez agora Minha vez agora Fs E aqui Vai todão Tô 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 eu quero uma que eu confirma de nunca tirei uma na minha conta eu tentei de 90 conta aí 22 22 por 22 inteiro vai 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 nunca ganha na minha conta é isso não é muito rápido não é muito peraí vamos fazer uma loucura aqui eita xaropim eita xaropim a maria bora ripar nossa essa caixa aqui mano é o puro rip do nossa cara uma luvinha 10 saia para salvar o meu deus do leite calma aí a opção para salvar já sai direto para o contrato esse diabo aqui meu deus certo porra é essa não eu tenho mano eu acho que a gente vai ripar não acredito aí arriscamos demais cara abrimos que nem é tardado é tudo qual o choropim serviço nossa velho agora foi pesado rip tá aí peraí tem tem uma última chance eu duvido que vai vir com 10 de novo aquela aula que lá velho é uma vez na vida outra na morte cara e na vida outra na morte vim com 10 e uma linha só uma linha eu te coloco upgrade e assim eu não veio é uma vez na vida na morte aqui com 10 até a chance aí tem a chance eu só hoje não tenho o que fazer é agora a última calma aí foi e agora que não vem uma uma caixa e um sonho tem até que ser forte e é só que não será fim agora que vai dois dólar para quantos dois para vinte e qual morar primeiro aí e é isso cara não quase hip total cara essa daí pode voltar na minha conta minha cal foi horrível e é isso próximo gente espera cara é isso código pomba aí abra com precaução um abra 10 leis e tá aí eu fiz que essa caixa é horrível claro é a questão do sorte mas eu não curto ela tem caixa muito melhor é isso valeu falou da um tchau aí pessoal falou